O Souza Sport Clube, eu vou ao Rio agora, nesta quinta-feira, eu vou acompanhar o julgamento. A luz do bom direito sopra em nossa direção. Nós só temos uma possibilidade de perdermos essa causa, é se aloprarem o direito. Ninguém sabe, veio advogado do Rio de Janeiro para Paraíba, a gente sabe os caminhos, onde ficou hospedado. E amanhã, na quinta-feira, nos pés do Tribunal de Justiça, a gente não sabe alguma coisa que foi preparada contra o Souza Sport Clube. Nós vamos apenas atrás da luz do bom direito. Se alopraram o direito, se vão procurar alguma saída, a gente não sabe. O importante é você lutar. Nós vamos lutar na confiança do doutor Fernando Lamar, que é um dos melhores advogados desse país, está muito otimista. O parecer do procurador da CBF, sepultou de vez a presença de um testes na Copa do Brasil. Ele falou sobre a intempestividade, mas se pronunciou a respeito do mérito da matéria. E ele foi enfático a afirmar, em letras garrafais inteiras, de que, ao aceitar o mandamos, o Tribunal de Justiça, o mandamos é um termo em latim que significa mandar de garantia, o direito do Souza Sport Clube é legítimo e retocável. e recomenda a imediata inclusão do Souza no lugar do CSP. Para sepultar de vez esses boatos que soltam, esses foguetes por aí, que vai fulano, vai o 13, o 13, tem que cuidar da série C, ele permanecer. O advogado do 13? Não, o declaração do advogado do 13, que é uma pessoa que eu conheço, é um rapaz de bem, um homem polido, doutor Fernando, mas foi no dia 1º de abril, não é para ninguém levar a sério. Isso é uma brincadeira para a torcida do 13. Eu tenho certeza que o doutor Fernando não é, ele leu o regulamento. E outra, vai na internet, vê aí o que é que falou o doutor Flávio Sveito, vê o que falou o procurador, vê o que falou a Vigília Elísio, que é o diretor de competição da CBF. Agora, tudo que sai 1º de abril, você não leva a sério, é brincadeira.